Oh querido São João E livrai-nos do pecado Oh querido São João Morador desse quadrado Ouve a voz dos teus nativos Mantém teu quadrado vivo E livrai-nos do pecado Protegei nossas águas, nossos mares, nossos rios João, João A bandeira da Bahia e do Brasil João, João Dá-nos tua luz e tua fé A saúde, a paz, o pão E o quadrado sob tua proteção Dá-nos tua luz e tua fé A saúde, a paz, o pão E o quadrado sob tua proteção Oh querido São João Morador desse quadrado Ouve a voz dos teus nativos Mantém teu quadrado vivo E livrai-nos do pecado Protegei-nos da usura e do dinheiro João, João Que já destruiu trancos pelo mundo todo João, João Lembra a razão de estarmos vivos Eternamente nativos E o quadrado sob tua proteção Lembra a razão de estarmos vivos Eternamente nativos E o quadrado sob tua proteção Oh querido São João Morador desse quadrado Ouve a voz dos teus nativos Mantém teu quadrado vivo E livrai-nos do pecado Protegei nossas águas Nossos mares Nossos rios João A bandeira da Bahia e do Brasil João João Lembra a razão de estarmos vivos Eternamente nativos E o quadrado sob tua proteção Dá-nos tua luz e tua fé A saúde, a paz, o pão E o quadrado sob tua proteção Ei! É, ó minha rainha Que alegria tá aqui cantando com você O amor que a gente tem por essa terra maravilhosa Trancoso É, Mari O amor é a proteção A essa terra que a gente tanto ama É, a paz é a maldiua O amor é a proteção É, amém É, amém É, amém 眼 Amém Technology